Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes e ganvan e baú do naufrágio, para você estar pegando o traje aí do pirata, beleza? Já vai deixando aquele likezão para fortalecer o vídeo aí, tamo junto, é nóis. E na data de hoje, galerinha, o primeiro traficante já está aqui localizado perto dele, tá? São três traficantes durante o dia, você pode estar pegando. Mesmo após a atualização, ainda está muito bom você fazer essas vendas aqui, se você tiver os esquemas, tá? Você ganha uma grana. Aqui está localizado o primeiro traficante. Vou estar abrindo aqui o mapa já para mostrar aqui para vocês a localização exata dele, tá? Ele está localizado aqui no terminal em Vulcan Airway, tá? Está bem aqui embaixo, ó, está bem fácil ele, ele está bem exposto aqui, ó, do lado da máquina de refrigerantes ali, ó. Você vai estar encontrando ali o primeiro traficante, beleza? E vamos já para a segunda localização sem mais delongas para o vídeo ficar rapidinho, porque nesse frio, mano, tá? Freud, comenta aí embaixo se está frio aí na cidade de vocês, beleza? Bora que bora. Já o segundo traficante, galerinha, você vai ter que vir por aqui, passar por aqui para esses locais aqui, ó. Ele vai estar escondidinho aqui nessa casa aqui, atrás aqui desse trem aqui, ó. Ele vai estar aqui atrás, ó. Aqui ele aqui, ó. Esse aqui é o segundo, está na localização de hoje. Vou estar vendo aqui o mapa mostrando certinho para vocês onde que ele está localizado. Ele está localizado aqui em Vinewood Hills, beleza? Aqui você pega por referência esse lago e esse negócio aqui, ó. Essa ponta aqui do teatro, tá? Então ele vai estar bem aqui nesse ponto aqui. Só você chegando aqui nas proximidades, você já vai aparecer o ícone no seu mapa. E você vai vender seus produtos aí para esse carinha que está aqui, esse carequinha, tá? No caso de vocês, pode ser que tenha outra pessoa, né? Comenta aí embaixo qual que é a pessoa que apareceu aí de vocês, beleza? E vamos para a terceira localização. Mas primeiro, galera, deixa eu explicar para vocês uma coisa que muita gente às vezes tem dúvida. Como se locomover pelo mapa muito rápido, né? Então eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui também como que você vai fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu mapa, tá? Você tem que estar com esses eventos todos ativados. Se você não sabe onde ativa esse evento aqui, é só você ir aqui no menu de interação. Você vem aqui em opções do ícone do mapa. E você escolhe aqui, ó, serviços, tá? E põe para exibir todos, beleza? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o seu mapa. Você vai para a próxima localização. No caso de hoje, o terceiro traficante, ele está localizado aqui nessa região. Deixa eu só achar aqui o local certinho. Bem aqui, ó. Próximo a essa curva aqui no posto de gasolina que tem bem aqui. Então, ó, a corrida mais próxima que temos, nós temos essa aqui. Então você vai clicar em cima da corrida, tá? Se você estiver no PC ou se você estiver no console, também funciona. Você clica em cima da corrida, coloca para iniciar o serviço, dá um OK e fica apertando para cancelar, beleza? Ou o botão esquerdo do mouse, o botão de mira do mouse. Você fica apertando rapidinho, rapidinho. Vai aparecer essa mensagem. Você clica em sim. E aí você automaticamente já é teletransportado para aquele local. Porque ele vai cancelar aquele evento e você já vai aparecer lá perto daquele local. Como aconteceu aqui comigo, beleza? Então assim você vai conseguir teletransportar bem rápido. E aqui a gente já saiu em cima aqui do terceiro traficante, mano. Que está localizado bem aqui, ó. Ele ali tomando uma cachaçinha para se esquentar o do fio. Então aqui está a localização do terceiro traficante, beleza? E agora, galera, vamos para a localização da Ganvan na data de hoje também, dia 14 de junho, beleza? Já deixa aquele likezão se tu curtiu a dica aí de como se locomover, beleza? Vamos que bora. E a localização da Ganvan, galera, está situada aqui na usina elétrica de Palm Taylor. Só você ver aqui, ó. Está bem fácil também a localização de hoje. Ela está localizada bem aqui, ó. Só você chegar aqui e comprar os seus produtos, beleza? Deixa eu mostrar aqui a localização exata aqui dela. Usina elétrica de Palm Taylor. Só você chegar aqui na usina. Quando você chegar aqui nessas proximidades, já vai aparecer o íconezinho da Ganvan para você estar chegando ali e comprando os seus equipamentos, beleza? E agora vamos para a localização do baú, mano. Para você estar pegando o traje do pirata aí. E o baú, galera, do pirata vai estar localizado aqui. Só você vir aqui, ó. Próximo é esse banco. Já vou estar abrindo aqui o mapa. Está bem fácil. Esse aqui, se a maré estiver baixa, você vai conseguir localizar de primeira. Está ali ele, ó. Bem visível, beleza? Deixa eu abrir aqui no mapa para mostrar para vocês aqui a localização do Oceano Pacífico. Aqui, ó. Tem um bunker bem aqui perto. Mas também tem esses mercadinhos aqui. Tem essas lojas aqui para você se localizar mais fácil, beleza? E ele está aqui, ó. Está bem fácil, mano. Quando a maré está baixa, ou seja, quando a água está lá para dentro, né? Você acha ele bem facinho, ó. Está aqui ele. Beleza? Olha aí, ó. Fácil, fácil. E lembrando que ele teve um reajuste, tá? Não é mais 20 mil que você ganha. Agora é 25 mil, mano. E já desbloqueou ali o meu traje da fronteira. Depois do sétimo, o baú que você pega aí consecutivo durante os dias da semana. Beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Deixa aquele likezão para fortalecer. Se você curtiu, eu ajudei a gente como se locomover pelo mapa, localizações aí. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever. E comenta alguma coisa, galera. Para a galera, para o YouTube ver que vocês estão gostando do vídeo. E está indicando para mais pessoas. Valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Simbora. 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 Simbora.